Música Olá Muito bom Brasil E aí? Tudo beleza? Tudo maravilha? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Moiz Cheio de notícias até o fim Edição de Terça-feira Quarta-feira Quarta-feira, 4 de novembro de 2020 Vamos ao Manchester Rio entra em estágio de mobilização Por conta da chuva Após redução de imposto sobre jogos Playstation 5 vai ter preço mais baixo Experiador atacado Na zona West Vai atingir pelo menos 15 dias CT, pelo meu Você vai saber a respeito 200 Para o jogo Novos rumos para a Castro e a CEDAE Você vai saber na coluna informe do dia Que vocês nem recebem O Jornal André Moiz Veja como ficam os novos intervalos dos trens do supervi a partir desta quinta-feira Policiais militares denunciam cobrança de taxa em alvoramento no batalhão de Copacabana Candidata Candidata a vereador é estaqueada por Falso Alipô no portão de casa Candidata a vereador é preso no complexo do Salgueiro Grivella ataca Feu Cruz e Pop Na coluna FEC Rodrigo Caia é cortado da seleção brasileira por lesão e fica fã de combate por 13 dias Por sezões do Botafogo fazem campanha contra a chegada de Ramon Minesa São Paulo México de Maradona apoia os estados de saúde de Jornal do Mundo Isso está melhor do que outros E dá luz na segunda-feira João Santana lamenta medo no Flamengo com o clube Dava para vencer É o que disse Melhor foi o que disse o técnico João Santana Botafogo pressiona Mas não consegue sair o zero zero com o Cuiabá E está fora da Copa do Brasil Em reunião o candidato a presidência do Vasco Precide em adiar a eleição Recuperado da Covil de 19 Cristiano Ronaldo reforça o tempo na Liga dos Campeões Na Uéra Em clima agitado pela eleição Vasco reencontra caracas pela Sul-Americana E o jogo vai ser lá na Venezuela Na coluna Gaza Rafa Kalimann fica nua e desabafa Chega de assédio, de agressão e de desespero Solange Almeida revela que o sexo com o namorado Pega fogo Bumpe Alvane diz que o sangue está entrando o bebê Com um chicote Aí dentro Manu Gavassi confirma sua contratação na Netflix E aí Johnson estava na lista do bebê 20 Ok, Sergei, mas só não poste o fóssil com seu marido Diz a dor sobre homofobia Zambiel diz que pensou em ter um romance com um cartolouco Estou sem rumo, diz Felice Tom Veiga após o morte do pai Flávia Pavanelli termina o namoro Momento difícil Ou melhor termina, não amou, mas noivada Ela estava noiva Atriz Maria Silva da Bethlen Pede mais de 200 mil reais de indenização ao Instagram Após perder conta Na coluna no WhatsApp Lentilha É verdade que lentilha foi a destruição da sociedade E o tempo político É verdade que a Alemanha não obedeceu com a EMS Diz por bactérias Mas Acabou Será que esclarecimento Para que a população não seja enganada Lista a verdade sobre a curvil de 19? No Destaque Bizarro Golpista E são trezos após vender Lâmpada do Gênio Por 587 mil reais E a última do JA Uma piadinha Para Levantar o seu astral E para alegrar o seu dia Essas outras notícias você vai saber Ao longo do Jornal André E o Jornal André Me começa Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo Hoje vamos falar sobre um fenômeno Que vem se alastrando em proporções avassaladoras Tudo começa com um simples transmissor Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar Que espalha para a sua comunidade E rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas Parece até o espalhamento de um vírus E na verdade Esse fenômeno é uma espécie de vírus Eu estou falando das fake news Em um processo eleitoral Essa divulgação de boatos e notícias falsas É letal para a democracia Acaba com a reputação de pessoas idôneas Esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados E no final Todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber Verifique, confira a fonte Consulte as agências de checagem Quem espalha fake news prejudica outras pessoas A si mesmo E pode estar cometendo um crime Se for fake news não transmita Justiça eleitoral A justiça da democracia Gente, de todo jeito Muito respeito Isso é com a gente É gente como a gente Que se entende Que se ama Isso minha gente A gente Pernambucana A gente tá junto Para o que der O que vier A gente com você Isso é certo E quer saber Pode contar Sempre com a gente A gente é Pernambucana Na dúvida Não compartilhe Urgente O Brasil não tem mais notícias falsas Só que não Não adianta Por mais interessante Que seja o título da notícia Não dá pra confiar Só nele Antes de compartilhar o conteúdo A gente precisa ler tudo Checar as informações E só aí Passar a reportagem Ou o post adiante Isso porque as pessoas Que fazem notícias falsas Costumam criar manchetes apelativas A ideia é justamente Chamar a nossa atenção E fazer com que os mais apressados Repassem a informação Sem ler o texto Até o final E elas são muito boas nisso Então precisamos ficar atentos Muito cuidado na hora de repassar conteúdos Não faça parte da corrente da desinformação Você é responsável pelo que compartilha E você aí É você mesmo Que está Me assistindo Já deu seu like Bem gostoso Não cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho? Blim 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 Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Pra vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias Por favor Rio entra em estágio de mobilização por conta da chuva Previsão de chuva Previsão de chuva com intensidade fraca Moderada Nível em uma escala de 5 Significa que há riscos de ocorrência de primeiro impacto Ou de alto impacto na cidade Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva ou outros fatores Previsão para os próximos dias Na quarta-feira Nesta quarta-feira Dia 4 Ventos em médios e altos níveis A atmosfera manterão o tempo instável Com chuva fraca, moderada e isolada a qualquer momento do dia Na quinta-feira Dia 5 O transporte de umidade do mar Em direção ao continente Deixará a nebulosidade variada Com chuva fraca, moderada e isolada durante a tarde e noite Entre a sexta-feira, dia 6 e sábado, dia 7 O tempo volta a ficar estável Com diminuição na nebulosidade ao longo do período O céu estará nublado Passando parcialmente Nublado e sem chuva na cidade do Rio Após redução de imposto sobre jogos PS5 vai ter preço mais baixo Anúncio foi feito pela Sony nesta terça-feira O Playstation 5 vai ter o preço mais baixo Após redução de imposto sobre produtos industrializados E IPI para o setor de games O anúncio foi feito pela Sony nesta terça-feira De acordo com a empresa, a versão padrão vai ser vendida Com preço sugerido de R$ 4.699 Já a Digital Edition, uma versão sem leitor de discos Vai custar R$ 4.199 Os anúncios originais tinham sido anunciados por R$ 4.999 E R$ 4.499, respectivamente O novo controle da fabricante DualSense Também ficou mais barato E será vendido por R$ 469 O decreto com a redução do imposto Foi publicado no Dia Oficial da União No dia 27 de outubro Já o lançamento das duas versões do PS5 no Brasil Será no dia 19 deste mês Veículo de veiador atacado na Zona Norte Foi atingido por pelo menos 15 tiros Além disso, no chão do estabelecimento Que aconteceu o ataque Foi encontrada as 35 cápsulas de munição 35 cápsulas de munição O veículo em que o veiador Jair Barbosa Tavares O Zico Bacana do Podemos Estava quando foi atacado por criminosos Em um bar na noite desta segunda-feira No bairro Anchieta, na Zona Norte da Cidade Tinha pelo menos 15 tiros Além disso, no chão do estabelecimento Foi encontrada as 35 cápsulas de munição De acordo com as investigações Ainda no dia do crime A polícia civil realizou uma simulação no local Agora, o carro será periciado Pela delegacia de homicídios da capital, DHC Que apura se o episódio foi uma tentativa de execução O público foi atingi... Perdão... O político foi atingido por um tio de raspão na cabeça E encaminhado ao Hospital Estadual Carlos Charles Em Marchal Hermes Nesta tarde, após se sentir mal Ele foi atendido no Hospital da Unimed Na Barra da Tijuca, na São Oeste Zico passou por exames e fez uma tomografia De acordo com a assessoria do parlamentar Ele ficava de repouso em casa Pelo menos até a tarde desta quarta-feira Depoimento Em depoimento prestado pelo veeador Na DHC, na noite do dia do crime Ele afirmou que Dos homens que morreu na ação Era um criminoso que participou do ataque Já o outro seria um cliente que estava no bar Segundo testemunhas, os assassinos chegaram por volta das oito horas da noite Em dois carros e atiraram A polícia tenta identificar os autores e o motivo do crime Bom Bom, a notícia do CT Europeu Vai ficar para a coluna Futebol, Esporte e Companhia Porque se trata do treinamento do Comitê Olímpico do Brasil Vamos continuar com as notícias de rotina Muito bem Novos rumos para Castro e a CEDAI Há um movimento de bastidores na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Muito forte Ah, a coluna é do Cisne Resende A coluna é do informe do dia Há um movimento de bastidores na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Muito forte no sentido de blindar o governador Cláudio Castro E ajudá-lo no seu esforço de fortalecimento no posto A onda pro Castro cresceu ao longo do humor de parte do mercado Quando ele optou por olhar a privatização da CEDAI com outros olhos Neste sentido, caiu muito bem na alerja A sinalização de que o governo do Rio de Janeiro precisava revisar o modelo anterior O governo entende que o que foi proposto não traz vantagem para o Estado O certame inicialmente, marcado para dezembro, foi atiado para o começo de 2021 Após ajustes e audiências públicas Nem todos os 64 municípios atendidos pela CEDAI aderiam ao modelo de concessão Cerca de 90% da população seria contemplada com novos contratos de serviços de distribuição de água E coleta e tratamento de esgoto Eu já cobrei do BNDES essas respostas O Rio já fez mal os negócios por pressa e pela questão financeira E não faremos isso de novo Disse Castro a jornalistas há uma semana Castro tem apoio de Victor O ex-presidente da CEDAI, Wagner Victor, disse que é correta a decisão do governador Em exercício, Claudio Castro, em suspender o leilão da CEDAI na modelagem proposta pelo BNDES O modelo sujeito tem fragilidades primais do ponto de vista operacional Não guarda coerência com outras modelagens adotadas no país, como a própria AP5, feita pelo BNDES Para Victor, a decisão do governador é corretíssima, pois tem caráter asséptico Em um processo que soava no mínimo estranho Este modelo atual não vai gerar redução de tarifas E não trará os investimentos esperados O modelo ideal são PPs em esgoto Para a Baixada Fluminense e região de São Gonçalo Lembrando que este é o seu jornal André Mourinho, um jornal cheio de notícias até o fim Confira como ficam os novos intervalos dos trens da Supervia a partir desta quinta-feira Concessionária já tinha anunciado redução do número de viagens por conta da diminuição de demanda de passageiros A Supervia, a partir da próxima quinta-feira, fará ajustes na grade operacional de todos os ramais nos dias úteis e fins de semana para adequar a operação dos trens à atual demanda de clientes A Concessionária, assim como outras empresas do setor de transportes, tem observado importantes mudanças na rotina dos passageiros, mesmo após a flexibilização das medidas de restrição por parte do poder público Muitos mantiveram a redução de suas atividades externas, deixando de usar o transporte público Atualmente, a Concessionária está transportando 40% menos clientes em relação ao que há observado antes da Panda e Mia No entanto, passageiros estão reclamando de superlotação nos trens e ficaram insatisfeitos com a notícia de que haveria mudança na grade de horários e redução do número de viagens A nova grade manterá a taxa de ocupação das composições abaixo de 60% Limite máximo estipulado pelo Estado e fiscalizado pela área de trânsito A empresa continuará cumprindo integralmente todos os decretos estaduais e a legislação vigente Em nota, a Getrânsito informou que vai intensificar a fiscalização para acompanhar as alterações realizadas pela supervia na grade de horários em todos os ramais ou pela concessionária a partir de quinta-feira Os técnicos vão observar o atendimento aos passageiros, os intervalos praticados entre as viagens e o limite de 60%, estabelecendo decreto pelo governo do Estado do Rio de Janeiro com a capacidade máxima de pessoas transportadas por trem Para conhecer todos os novos intervalos e horários e planejar suas viagens, os clientes podem acessar supervia.com.br Repetindo, supervia.com.br Ou entrar em contato com a Supervia pelos canais de atendimento da concessionária Que tem perfis nas redes sociais, site, supervia, fone, cujo número é 0800-726-9494 Repetindo, 0800-726-9494 E o site é supervia.com.br Planeje Planeje é com J Tá bom? Novos internos Muito bem Novos intervalos nos horários de pico de cada ramal Lembrando que vale para os dias úteis e sentido fluxo Horário de pico da manhã Deodal e Santa Cruz Entre Santa Cruz e Benjamim do Monte Intervalo médio de 16 minutos Entre Campo Grande e Central do Brasil Intervalo médio de 11 minutos Em Japeri Entre Nova Iguaçu e Japeri Intervalo médio de 15 minutos Entre Central e Nova Iguaçu Intervalo médio de 7 minutos e meio Belfor Roxo Intervalo médio de 25 minutos Saraculuna Central a Gramacho Intervalo médio de 12 minutos Gramacho a Saraculuna Intervalo médio de 23 minutos Horário de pico da tarde Deodal e Santa Cruz Entre Central do Brasil e Campo Grande Intervalo médio de 9 minutos e meio Entre Campo Grande e Santa Cruz Intervalo médio de 19 minutos Japeri Entre Central e Nova Iguaçu Intervalo médio de 8 minutos e meio Entre Nova Iguaçu e Japeri Intervalo médio de 17 minutos Belfor Roxo Intervalo de 29 minutos Saraculuna De Central a Gramacho Intervalo médio de 13 minutos Gramacho a Saraculuna Intervalo médio de 23 minutos Explosivo de um dia Policiais militares denunciam Cobrança de taxa em alojamento No batalhão de Copacabana A medida que teria sido autorizada Pelo major responsável Pela logística da unidade Configura crime militar Previsto no código penal da corporação Conforme apurou o dia Policiais do 19º Batalhão de Polícia Militar Em Copacabana Denunciaram ao Jornal Dia A cobrança de uma taxa indevida De R$ 20,00 mensais Para que tenham acesso Ao alojamento do batalhão De acordo com a denúncia Quem paga mensalidade Tem direito a um ambiente Com ar-condicionado Televisão e cama Quem não paga É obrigado a dormir em colchões No chão Em um local sem janela Ventilador e extintor A medida que teria sido autorizada Pelo major responsável Pela logística da unidade Configura crime militar Previsto no código penal Da corporação Conforme apurou a reportagem Procurada A PM negou Que o comando do batalhão Tinha ciência do fato Segundo o advogado Fábio Tobias Especialista em direito militar A cobrança de taxa De manutenção De alojamento É absurda Em nenhuma hipótese Essa cobrança Pode acontecer A lei 443 de 1981 É o estatuto militar Que garante ao policial Alojamento Para que ele possa Pernoitar E em nenhum momento A lei fala de contrapartida Para isso Tal cobrança Configura crime militar Previsto no artigo 324 Do código penal militar Por inobservância Das prerrogativas Dos policiais militares Previstas no artigo 48 Do estatuto Ainda de acordo Com a denúncia Um cartaz Foi fixado Dentro do batalhão Nele Constam as informações De que a senha Do alojamento É trocada Todo dia 15 E disponibilizada Uma nova Apenas para os contribuintes E que a contribuição Tem por objetivo Manter o ar-condicionado Ventiladores E tomadas funcionando A cobrança É uma afronta Clausulona Do termo De ajustamento De conduta TAC Firmado em 2015 Pelo Estado Do Rio de Janeiro E a Polícia Militar Do Estado Do Rio de Janeiro Junto ao Ministério Público Do Estado Do Rio de Janeiro O documento Diz que o Estado Instalará No prazo De três anos Dormitórios Em condições Adequadas Nas unidades Para que o militar Em fim de turno Possa permanecer E pé noitar Diz o especialista Procurada A Polícia Militar Informou Que o Comando Do 19º Batalhão A Polícia Militar De Copacabana Não tinha ciência Do fato E tal cenário Não faz parte Da conduta Administrativa O padrão Da unidade O Comando Do 19º Batalhão A Polícia Militar Informou Ainda Que instaurou Uma averiguação Interna Para apurar A denúncia Denúncias No 6º Batalhão A Polícia Militar Na Tijuca Nesta terça-feira Policiais Militares Do 6º Batalhão A Polícia Militar Na Tijuca Denunciaram As péssimas Condições Do alojamento Da unidade Colchões Mofados Janelas Quebradas Falta de ar-condicionado E escala de trabalho Desumanos Foram algumas Das reclamações Feitas ao Bom Dia Rio Da TV Globo Para o advogado Fábio Tobias A questão dos alojamentos É uma questão Recorrência Na Polícia Militar Este é um problema Crônico Que perdura Desde 2015 Inclusive Um laudo técnico Do Ministério Público De 2015 Já apontava As falhas Denunciadas Neste momento Este é um problema Recorrência Na Polícia Militar Inteira Acontece Em UPP As batalhões A estrutura É muito precária Existe-se muito Do policial Na rua Mas pouco Se preocupa Com as condições Que o policial Militar Está dentro Das organizações Policiais Militares O APMs O policial Militar É tratado Como lixo Isso não justifica Um tratamento Descortês Com a população Mas muitas vezes É o reflexo Do tratamento Que ele recebe Em nota A Polícia Militar Informou Que o quartel Quase centenário Já recebeu Diversas reformas Emergenciais Em nota A reforma Do alojamento Confira A notar Na inteira A assessoria De imprensa Da Secretaria De Estado De Polícia Militar Informa Que segundo O comando Do 6º O quartel O quartel Quase centenário Já recebeu Diversas reformas Emergenciais Nos últimos meses Como por exemplo A revitalização Da caixa d'água Da caixa de bombas Melhorias no serviço Do rancho Bem como Reforma em alguns alojamentos Dependências da P5 E da tesouraria Entre outras Informamos ainda Que houve uma significativa redução Da quantidade Via tuas baixadas Cabe ressaltar Que a reforma Do alojamento Em questão Está prevista Para iniciar Nos próximos dias Sendo a prioridade Das obras De melhorias Do batalhão Condições inadequadas De trabalho Na UPP do Borel Em agosto Uma denúncia Contra a PM O comandante Da UPP do Borel O capitão Marcelo De Saldanha Maia de Paula Destacou pontos Considerados irregulares Na unidade Como O compartilhamento Do alojamento Investiário Entre policiais Masculinos E femininos E o local Da reserva De armamento Que passou a ser Na própria UPP Obrigando a agência Que não tem arma Assumir em desarmaz Até o local De trabalho A denúncia Apontou ainda Que o comandante Da UPP do Borel Determinou Que seu efetivo Masculino e feminino Não poderia mais Pernoitar Nos alojamentos Do 6º Batalhão Polícia Militar Na época O Ministério Público Do Rio E a Comissão De Direitos Humanos A OAB Pediram explicações À Secretaria De Polícia Militar Do Rio Sobre condições Inadequadas De trabalho De policiais Lotados Na unidade De Polícia Pacificadora O PP do Borel Na Tijuca Zona Norte do Rio Candidata Vereadora É esfaqueada Por falso Eleitor No portão De casa Adriana Dias Garcia Do Democratas Foi encaminhada Ao hospital E passa bem Adriana Dias Garcia Democrata De 43 anos Candidata Vereadora De Primavera Do Leste Em Mato Grosso Foi esfaqueada Na Amadrugada De Segunda Para Terça-feira Em Frente A Sua Casa Adriana Estava em sua casa No bairro Cruz do Rei Quando um homem A chamou no portão Por volta Da Uma Hora da Tarde Dizendo sem um eleitor Quando abriu o portão O homem Que estava encapuzado A atacou Com um canivete Ela foi atingida No braço esquerdo E a lâmina Ficou cravada Na pele A candidata Conseguiu Fechar o portão E entrar Adriana Então Foi levada Para a Unidade De Pronto Atendimento UPA E após ser atendida Foi liberada A Polícia Civil Confeccionou Um Boletim De Ocorrência Investiga o caso Com uma lesão corporal Ninguém foi preso Até o momento Candidato a Vereador É preso No Complexo Do Salgueiro Segundo as investigações Um traficante Da região É suspeito De utilizar Estabelecimentos Comerciais De Valmir Para a lavagem De dinheiro Do tráfico De drogas Um homem Identificado Como Valmir Santos Filho Do PSL Unenda Planck Motos De 35 anos Candidato a Vereador Foi preso Nesta terça-feira No Complexo Do Salgueiro Em São Gonçalo Na região metropolitana Segundo as investigações Um traficante Da região É suspeito De utilizar Estabelecimentos Comerciais De Valmir Para a lavagem De dinheiro Do tráfico De drogas Na ação Uma farmácia Foi interditada No local Os policiais Encontraram Resíduos De materiais Perfugo Cortantes O estabelecimento Não possui licenciamento E autorização De funcionamento De empresa Para a utilização Do serviço Além disso A movimentação Dos medicamentos Não estava regularizada Junto ao Sistema Nacional De gerenciamento De produtos controlados Sem GPC E sem registro De entrada De notas fiscais Durante as buscas Os investigadores Foram até Uma oficina mecânica Do candidato Lá foram encontradas Peças de veículos Que foram roubados Na região Valmir Valmir Foi preso Em caminhada De delegacia Que investiga o caso Onde responderá Pelo crime Na coluna Da Fábio Oliveira De O Dia Jair Bolsonaro Já organiza A festa de Réveillon No Rio O local escolhido Pelo presidente É a Badalada Ilha Fiscal A coluna Não fala de política Mas a notícia Mas notícia É notícia Não é mesmo Jair Bolsonaro Já está organizando Sua festa de Réveillon O local escolhido É a Badalada Ilha Fiscal No Rio A comemoração É claro Será fechada Para convidados Para lá De restritos Crivella Ataca Fiocruz E Ibope O atual prefeito Criticou os estudos Da instituição científica Durante a pandemia Da Covid-19 E as pesquisas Eleitorais Municipais O prefeito Candidato A reeleição A prefeitura do Rio Pelo republicano Marcelo Crivella Foi o convidado Desta terça-feira Na série de lives De um dia Em parceria Com a Fé Comércio Durante o encontro Conduzido pela coordenadora Do núcleo de jornalismo Investigativo Bruna Fante E pelo repórter Anderson Justino O atual prefeito Atacou o Ibope E apresentou algumas propostas Inicialmente Crivella afirmou Que já iniciou o processo De troca das luminárias Do Rio Para trazer mais segurança Para a cidade Ao tudo São 450 mil E nós já trocamos Os 30 E nós já trocamos 30 mil Se Deus quiser No próximo governo Vamos ter Uma cidade Muito mais iluminada E muito mais segura Isso Atrai turistas E investimento O combate A corrupção Vai trazer investimento Vai trazer empregos O fundamental É tirarmos O Rio de Janeiro Desta fama De governos corruptos Afirmou Crivella Quando foi perguntado O que achava Sobre os 55% De rejeição De acordo com A pesquisa mais recente Do Ibope O atual prefeito Diz que não confia Neste dado Essas pesquisas São equivocadas O Ministério Público Eleitoral Demonstrou Quando o Ibope Coloca 40% Das pessoas Ou 40% Das pesquisas Ou 40% Das pessoas Pesquisadas Conhecemos Peor Ele vai pegar A rejeição Do prefeito Essa parcela É muito influenciada Pela Rede Globo A Rede Globo De televisão Perdeu 150 milhões De reais Por publicidade Que o Eduardo Paes Dava E eu não leio Quando eu saio Nas ruas Eu não vejo Essa rejeição Toda que a Globo Diz que tem Destacou o candidato Questionado Sobre a Panda Emi A Crivella Fez questão De dizer Que o salto Foi positivo Nós fomos O único município Do Brasil Em que não faltou Leito Remédio Equipamento Médico Equipamento Aliás Médico E enfermeira Na hora em que as pessoas Precisaram Eu fiz um hospital De campanha Com 500 leitos Em 25 dias Enquanto está Tendo segunda onda Na Europa Nós liberamos Hoje Quer dizer Na terça-feira Todas as atividades Do Rio de Janeiro Não há mais Nenhuma restrição A economia Graças a Deus Eu tenho vagas Em todos os meus hospitais Por fim O candidato A reeleição Menosprezou Os estudos Da Fiocruz Durante a Panda Emia De Covid-19 E afirmou Que os funcionais Da instituição São esquerdistas Se eu fosse Me guiar Pela Fiocruz Eu teria feito As maiores besteiras Que um prefeito Poderia ter feito Queriam fazer Um lockdown Mas todo mundo Que fez lockdown Teve segunda onda O pessoal Da Fiocruz É de esquerda Eles querem derrubar O governo Do presidente Bolsonaro Eles agem Por ideologia Não tem nada Científico A Fiocruz Só não errou mais Do que o Ibope E o Datafone Finalizou Muito bem Rodrigo Caio É cortado Da seleção Brasileira Por lesão E fica fora De combate Por 15 dias Zagueiro Tem lesão De grau 2 Na panturrilha E via problema Para Domenech Torrent Presente Nas últimas Duas convocações De Tite Para a seleção Brasileira O zagueiro Rodrigo Caio Foi cortado Por conta Da lesão Na panturrilha O jogador Tem contusão De grau 2 No local E precisará De no mínimo 15 dias De tratamento Éder Militão Do Real Madrid Está com Covil de 19 E também Foi desconvocado Para o lugar Da dupla Foram convocados Felipe Do Atlético de Madrid E Diego Carlos Do Benfica Além de problema Para Tite Rodrigo Caio É dor de cabeça Para Domenech Torrent Que perde Seu principal Defensor Nos últimos jogos O sistema defensivo Do Bruneiro Não tem se acertado E levou muitos gols Contra o São Paulo Gustavo Henrique Fez partida ruim Cometendo o pênalti E dando até assistência O adversário pagou Quando joga Léo Pereira Também não justifica A contratação E é criticado Pela torcida Rodrigo Caio Não entra em campo Pelo Flamengo Desde o dia 22 de setembro Na partida Contra o Barcelona De Guayaquil Após retornar Dos últimos jogos Com a seleção Rodrigo Caio Apresentou A edema ósseo Mas já tratou E recuperou A lesão Do local Contudo Uma contusão Na panturrilha Foi constatada E o zagueiro Precisava de um mínimo De duas semanas De tratamento O atleta Já iniciou tratamento No departamento Médico Do clube Torcedores do Botafogo Fazem campanha Contra a chegada De Ramon Menezes Ao clube Treinador Deixou o Vasco Algumas semanas Após maus resultados No Brasileirão Os torcedores do Botafogo Se uniram Em uma campanha Que dominou A madrugada Desta terça-feira No Twitter Especulado Como novo treinador Do Glorioso O Ramon Menezes Ex-jogador E ex-técnico Do Vasco Chegou a ser Um dos assuntos Mais falados Na rede social Sofre rejeição De parte Da torcida Do Glorioso Sem treinador Desde a última semana Quando o clube Desligou Bruno Lazzarone O Botafogo Segue buscando alternativas Outro nome Que não contou Com aval Os torcedores No Twitter Foi Alexandre Galo Que também Foi envolvido Em campanha Pelos alvinegros Ramon Foi desligado Do Vasco Na segunda semana De outubro Após acumular Resultados negativos E depois De cair com o clube Na tabela G4 Para a parte inferior Alguns internautas Criticaram A hashtag Ramon não Afirmando Que ele Seria uma opção Viável No mercado Contudo A maior parte Dos comentários De cair com os tecidos Detonavam a contratação Afinal Segundo eles O clube Não é a escola Padrena Do jovem Como comentou Uma pessoa Outro desabafou Pediu títulos Em 2020 E disse que Ramon Não seria Uma boa opção O glorioso Entra em campo Nesta terça-feira Já entrou em campo Nesta terça-feira Para a Copa do Brasil Botafogo e Cuiabá Disputaram uma vaga Para as quartas de final Da competição E Alvinego Precisava da vitória No primeiro jogo No Rio Última sensação Da CRB Abriu o placar De 1 a 0 É o Cuiabá Porém Olha o que aconteceu Com o Botafogo Muito bem Botafogo pressiona Mas Não consegue sair 0 a 0 Com o Cuiabá Ia estar fora Da Copa do Brasil Equipe Alvinegra Criou as melhores Chances da partida Mas não conseguiu Balançar A Cis O Botafogo Está eliminado Da Copa do Brasil Na noite Desta terça-feira O glorioso Empatou por 0 a 0 Com o Cuiabá Na Arena Pantanal Como perdeu O jogo de ida Por 1 a 0 No estágio Nilton Sanz A equipe Caioca Não conseguiu Garantir a classificação Para as quartas de final Da competição Precisando correr Atrás do resultado O Botafogo Começou a partida Conseguindo Ocupar o campo De ataque Durante a maior parte Do tempo Tendo a posse de bola Em 68% No entanto A equipe Alvinegra Esbarrou em suas Deficiências técnicas E pecou Nas finalizações O jogador Mais participativo Da equipe Alvinegra Na segunda etapa A história A história não foi diferente O Botafogo Continuou tendo Mais a bola Mas era punido Pela falta de capricho Nas conclusões Sendo assim O técnico Flávio Tênios Decidiu fazer mudança No ataque E colocou Ivan Angulo E Pedro Raul A bola explodiu no travessão E a bola explodiu no travessão Nos acréscimos Guilherme Santos Ainda teve a chance De marcar de cabeça Mas João Carlos Em noite inspirada Novamente salvou O Cuiabá Fazendo com que o 0x0 Fosse mantido no placar E sacramentasse a eliminação Do Botafogo Na Copa do Brasil Agora o Glorioso Volta as suas atenções Para o Campeonato Brasileiro O próximo compromisso Será no domingo Às 6h15 da tarde Contra o Bahia Em Pituaçu Ficha técnica As escalações Botafogo Diego Cavalieri Kevin Marcelo Benvenuto Canui Vitor Luiz Substituído por Rafael Foster Caio Alexandre Substituído por Guilherme Santos Ronda Bruno Nazário Kelvin Substituído por Ibrano Angulo Uarley Substituído por Pedro Raul E Mateus Babi Técnico Flávio Tênios Cuiabá João Carlos Rainer Ednei Anderson Conceição E Romário Nenê Bonilha Substituído por Auremir Mateus Barbosa E Alves Substituído por Diego Jardel William Santana Substituído por Lucas Hernandes Maxwell E Iago Substituído por Lucas Ramon Técnico Marcelo Chamusca Local Arena Pantanal Árbitros Ricardo Marques Ribeiro Cartões Amarelos Caio Alexandre E Victor Luiz Do Pau Botafogo Maxwell Mateus Barbosa Lucas Ramon E Rainer Do Cuiabá Galvão e Casagrande Se desentendem Durante Bem Amigos Que é o programa Do EsporteV E gera um climão Clima ficou pesado Durante o programa O programa Do EsporteV Bem Amigos Nesta segunda-feira Contou com uma cena Inusitada Entre o locutor esportivo Album Bueno E o ex-atacante Casagrande Enquanto os Comentaistas Faziam perguntas Para o treinador Do São Paulo Fernão Diniz Os dois Se envolveram Em uma brincadeira Que não foi entendida Pelos parceiros Assim que Kleber Machado Não sei o que Diniz Estava aberto Para perguntas No programa Casagrande Logo pediu a palavra Calvão fez uma brincadeira Que jogou um climão No estúdio Eu já senti A palavra Para o Júnior Uma dessas Eu converso Com o Fernando Diniz Mas não tem problema não Disse Galvão Que escutou De Casagrande Uma resposta Tudo bem Galvão Pode falar A vontade Disse o ex-centroavante Casagrande Também chegou a falar Casagrande Também chegou a falar Com Caio Ribeiro Para que Alguém perguntasse Para o treinador Tricolor Pouco depois Galvão se desculpou Pela brincadeira Deixa eu falar uma coisa Casa Eu fui fazer uma brincadeira Casagrande Fui fazer uma brincadeira Não queria cortar Sua palavra De jeito nenhum Quer ouvir sua pergunta Está na sequência Depois eu queria sair Um pouco do jogo Da bola Que vocês Já estão tratando Também Por favor Casa São os parceiros Antigos Senão vai escrever O que a gente Está escutindo Que isso não existe Após a cena Que parou o estúdio Casagrande Casagrande ainda brincou Dizendo que O público Iria ver a cena Como uma discussão Entre eles Adotando um clima De leveza Depois da tensão Não, não Na verdade Foi assim Após a cena Que parou o estúdio Casagrande ainda brincou Dizendo que O público Iria ver a cena Como uma discussão Entre eles Adotando um clima De leveza Depois da tensão Muito bem A apresentador Relembra Caso de assédio Envolvendo Renata Fan Ela perdeu o sorriso Milton Neves Não revelou Quem foi o assediador O apresentador Da bandeirantes Milton Neves Recordou Entrevista No canal do Youtube De Sola Sobre o caso De assédio Envolvendo Renata Fan O jornalista Contou Que no intervalo Do programa Terceiro tempo A colega Saiu chorando Após ser assediada Por um goleiro Muito famoso Milton não expôs O jogador Mas contou Que Renata Perdeu o sorriso Durante a conversa Com um goleiro Sobre os filhos A jornalista Se direcionou A camarinha Após começar A solucionar No estúdio Mesmo assim Se recompôs E voltou Ao programa Ela ficava Ao computador Lendo as mensagens Teve um dia Que um cara Muito famoso Um goleiro Encostou na bancadinha Dela no intervalo O cara tinha tido Filhos Chegou e falou Renata É um prazer Te conhecer Assisto Tanto O programa O goleiro Falou isso Falou aquilo Ela foi ficando Perdeu o sorriso Que ela é muito bonita Ela ficou sé demais De repente Ela simplesmente Soluzou E foi lá Para o camarim Contou Milton Neves Ela não tinha o camarim O camarim é rodizeado Como tem hoje Na Bandeirantes Ela falou Parabéns Ou melhor Ela não tinha o camarim O camarim é rodizeado Como tem hoje Na Bandeirantes Ela falou Parabéns Pelos nascimentos Na sua casa Posso ver Tem crianças bonitas O goleiro Seria muito mais bonita Se você fosse a mãe Ela saiu chorando Depois se recompôs E voltou Mas ficou um clima Meio que Mostra o caráter dela Completou Médico de Maradona Atualiza o estado de saúde De ex-jogador Está melhor do que ontem Quer dizer Do que segunda-feira Argentino Segue internado Em um hospital Em La Plata Diego Maradona Segue internado No entanto Leopoldo Luque Médico Pessoal do Argentino Atualizou O estado de saúde De ex-jogador Que está Em uma clínica Em La Plata Em entrevista Para ver Que os argentinos O profissional Tranquilizou Os fãs Do caráter argentino E a evolução Que ele teve A ideia É transmitir Tranquilidade A todos O Diego Não entrou Com urgência Não é que ele esteja Em estado crítico Nem nada parecido Está melhor do que ontem Quer dizer Do que segunda-feira A ideia É que continue Aqui mais uns dias Afirmou o médico Luque Diz que Maradona Estava anêmico Desidratado Nos últimos dias Foi preciso corrigir isso E agora é continuar melhorando A ideia é melhorar O máximo possível Mas precisamos Mais tempo Alertou Muito bem Outra notícia No Maradona Diego Maradona É internado Em clínica Na Argentina E o ídolo argentino Deve ser submetido A uma série De exames Diego Maradona Foi internado Em uma clínica Na tarde Desta segunda-feira Na cidade De La Plata Na Argentina De acordo Com o jornal Clarino A decisão De internar O ídolo argentino É apenas Uma prevenção Por conta De uma situação Emocional Ele deve ser submetido A uma série De exames Nos últimos dias Maradona Teve contato Com uma pessoa Que testou positivo Para a COVID-19 E por esse motivo Estava em isolamento No entanto O ex-jogador Teve diagnóstico negativo E a internação Não tem qualquer Relação com a doença Na última sexta-feira Maradona Completou 60 anos De vida Ele chegou Inclusive A receber Uma homenagem De Pelé Que postou Uma foto Com o craque Em suas redes sociais CT Europeu Na coluna Esplanada COBE Comitê Olímpico Do Brasil Já decidiu Que o centro De treinamento Em Portugal Servirá Com base fixa Do time Brasil Na Europa Até jogos Olímpicos De Paris Em 2024 O Comitê Olímpico Do Brasil Já enviou Mais de 150 Atletas De 17 modalidades Para a retomada Segura Dos treinamentos Em Portugal Nos 3 primeiros meses Da missão Europa Com cronograma De preparação De atletas Para os jogos De Tóquio 2020 Que acontecerão Daqui a 8 meses Neste mês Embarcam Para o continente As equipes De ginástica Trampolim Pentáculo Moderno Tiro esportivo Free Wrestling Que é a luta livre Serão 50 novos integrantes Que utilizarão Um centro De treinamento De alta performance De Rio Maior Pequena cidade Longe de Lisboa Aliás O COBE Já decidiu Que o CT servirá Como base fixa Do time Brasil Na Europa Até os Jogos Olímpicos De Paris Em 2024 Standby A despeito Da segunda onda Da Covid-19 Em países Como França Espanha E Itália Portugal Ainda registra Numéus menores Autoridades Avaliam Se decretam Lockdown Sonho Cancelado Simone Barreto A brasileira Que morreu No atentado De início Na França Era conhecida Por ter levado O culto A Iemanjá Para a região Lituânia A cozinhar Estava prestes A abrir um restaurante Lock Tabajara Uma amiga Da coluna Que está em início Relata Lockdown Tabajara Francês Contra a Covid-19 Todos podem imprimir Uma guia por dia Com justificativa Qualquer Para sair às ruas E não há fiscais Suficientes Para a abordagem Ah tá Mas essa aí Tudo bem Tá bom Essas duas notícias Foram exceções Né Dentro da coluna Futebol Esporte Companhia Muito bem Vamos agora voltar Os esportes Voltar principalmente Futebol E principalmente O futebol caioca Joel Santana Lamenta medo Do Flamengo Contra o Liverpool Dava Dava pra vencer Ex-técnico Do Rubro Negro Relembrou a final Do Mundial de Clubes Do ano passado O ex-técnico Joel Santana Fez um comentário polêmico Sobre a atuação Do Flamengo No Mundial de Clubes Da FIFA Do ano passado Contra o Liverpool Quando foi derrotado 1x0 Em participação Do programa Caiobá Game Show Desta segunda-feira Apresentado por Caio Ribeiro Ou Caioba Game Show Desta segunda-feira Apresentado por Caio Ribeiro Ele afirmou Que o time entrou em campo Com um temor excessivo Do adversário É Caioba ou Caiobá? Bom, enfim Deve ser Caiobá, né? Lá no Paraná Enfim Mas enfim, né? O jogo contra o Liverpool Dava pra vencer Se o Flamengo Tivesse um pouquinho Mais de tensão Ou mais de tesão Se não ficasse Com tanto cagato Daquele velocista Daquele velocista Do outro lado Afirmou Joel A partida disputada Em Doha No Catar Foi decidida Apenas na prorrogação Com o gol do brasileiro Roberto Firmino A favor dos ingleses Em reunião Candidados à presidência Do Vasco Decidem adiar a eleição Pleito aconteceria No próximo sábado A decisão A eleição do Vasco Ganhou mais um episódio Polêmico Nesta terça-feira Durante reunião Realizada em São Januário Os cinco candidatos Ao cargo de mandatário Decidiram em comum acordo Adiar o pleito Que aconteceria No próximo sábado Na próxima quinta-feira Os concorrentes Voltarão a se reunir Para ouvir Empresas dispostas A operar as eleições Após a definição Da empresa E do tempo Que ele levará Para realizar o trâmite Necessário Uma nova data Será debatida Ainda não há definição Se a votação Será online Presencial Ou híbrida Alexandre Campello Jorge Salgado Luiz Alberto Levenciano E Sérgio Frias Além de Silvio Godoy Concordaram Que a eleição Seja híbrida Ou seja Tanto online Quanto presencial No entanto Júlio Brantes Prefere aguardar Qual será a empresa Escolhida Para operacionalizar O pleito Recuperado da Covil De 19 Cristiano Ronaldo Reforça a Juventus Na Liga dos Campeões Clube Italiano Encaria o Fente Valls Da Hungria Após perder Para o Barcelona Por 2 a 0 A Juventus Tenta virar a página E conquistar Sua segunda vitória Na fase de grupos Da Liga dos Campeões Nesta quarta-feira Dia 4 A Lavec A senhora Enfrenta O Ferenc Valls Na Hungria Às 5 horas da tarde No horário de Brasília De volta Após testar Positivo Para a Covil De 19 Cristiano Ronaldo Está de volta Ele já havia jogado No final de semana E marcou Dois gols Contra o Spécia O português Não esteve em campo Na derrota Para o Barcelona Buscando a vitória Vendo o Barcelona Na liderança Isolada Do grupo Aí o Vence Precisa vencer Caso ainda queira Sonhar Com o primeiro lugar Do grupo Se os catalãs Venceu o Dinamo De Kiev E a Vec e a senhora Não A vantagem pode ficar De mais de 5 gols De diferença Invictus Nacionalmente Líder no campeonato Húngaro O Ferenc Valos Venceu 4 Das últimas 5 partidas Além de empatar Uma Em 7 jogos disputados Ainda não conheceu A derrota A Vec e a senhora Também não foi derrotado No italiano Mas triunfou Apenas duas vezes Nas últimas 5 Em clima agitado Pela eleição Vasco da Gama Reencontra Caracas Para a Sul-Americana O clube Se enfrentam Às 9h30 da noite Desta quarta-feira Vivendo uma semana De bastidores quentes Com a eleição Que será disputada No próximo sábado O Vasco Enfrenta O Caracas Da Venezuela Nesta quarta-feira Às 9h30 da noite Pela segunda fase Da Copa Sul-Americana No jogo de ida O clube carioca Venceu com 1x0 Gol de Thiago Reis Para esta partida O técnico Igar Sapinto Não vai poder contar Com Igor Catatau Expulso no último jogo E o artilheiro Herman Cano Machucado Voltando de lesão O atacante Talismagno Ainda é dúvida Para a partida E será reavaliado Momentos antes A bola rolar Léo Matos Que não está inscrito Na competição E Caio Tenório Que testou positivo Para a Covell de 19h Também são baixas Para tentar garantir A vaga Na próxima fase Da competição O Vasco deve ir a campo Com Fernando Miguel Iago Picachu Ricardo Graça Leandro Castan Henrique Andrei Leonardo Hill Carlinhos Martim Benitez Vinícius Ou Tales E Ribamar O Vasco deve ir a campo O Vasco deve ir a campo O Vasco deve ir a campo Rafa Kalimann Fica nua E desabafa Chega de assédio De agressão E desrespeito Ex-BBB Influenciador Se manifesta Em rede social Rafa Kalimann Resolveu se manifestar Após a resolução Do caso De Mariana Ferrer Ser divulgada Nesta terça-feira Dia 3 A influenciadora Ficou nua Em sua rede social Contra a sentença De estupro Culposo E pediu justiça Não importa Como visto Como escolhe estar Se bêbada Se sobra Se vestida Ou nua Não importa Onde estou Com quem estou Não importa A pose A foto Não importa Porque não é não Nós temos o direito De respeito E segurança Começou Rafa No desabafo E completou Covardia Vergonha Chega de assédio De agressão E de desrespeito Estupro Culposo Não existe O que existe É vergonha Muito bem Vamos entender Então O caso Mai Ferre Caso Mai Ferre Entenda o termo Estupro Culposo E os próximos Desdobramentos A modelo Que acusou O empresário André Aranha De estupro No ano passado Foi humilhada Pela defesa Do homem No próprio julgamento Nesta terça-feira A hashtag Justiça Por Mari Ferre Voltou a ser O assunto Mais comentado Das redes sociais Desta vez A indignação Dos internautas E sobretudo Mulheres Foi ocasionada Pela divulgação Feita pelo jornal The Intercept Do vídeo Do julgamento Do caso Que mostra A modelo Mariana Ferre De 23 anos Sendo humilhada Pelo advogado De defesa De André De Camargo Aranha O empresário Acusado De estuprá-lo Anteriormente Em meados de setembro A internet Já havia Se manifestado Quando o caso Foi encerrado E o juiz Aceitou a argumentação Da promotoria De que o crime Estupro Culposo Sentença inédita No Brasil Inocentando o empresário Entenda Entenda os pontos Críticos Do julgamento E confia Os desdobramentos Do caso Estupro Culposo Existe No Código Penal O termo Estupro Culposo Não está presente Na legislação Brasileira A advogada Criminalista E co-idealizadora Sentinelas Projeto que produz Conteúdo sobre Violência contra Mulheres Isabela Borges Explica o significado Do termo O crime Culposo É um crime Praticado Com negligência Imprudência Ou imperícia Ou seja É um crime Praticado Sem a intenção De realizá-lo No entendimento Do juiz Do caso Não teria Havido A intenção De estuprar Mariana Ele compreendeu Que se houve Algo Sem imprudência Ou negligência E como este tipo De conduta Não existe No nosso Código Penal Ele absolveu O réu Por entender Que não existem No caso Elementos Que comprovem O tolo A intenção Do estupro Na prática O réu Não foi condenado Por estupro Culposo Mas Absorvido Já que tal crime Não está previsto Nas leis Humilhação Institucionalizada Um dos pontos Que mais chamou A atenção De Isabela Foi a forma Com que os homens Presentes No julgamento Trataram Mariana No vídeo É possível ver O advogado Claudio Gastão De La Rosa Filho Responsável Pela defesa De André Aranha Usando fotos Incensuais Da modelo E argumentando Que seriam Fotos Ginecológicas Em um momento De fragilidade Pela posição A qual Estava exposta Mariana Chora E Gastão Continua Apressionando E diz Que Não adianta Vir Com esse Teu show Dissimulado Falso E a salave De crocodilo O juiz Responsável Pela intermediação Do julgamento Rússon Marcos A terceira Varia criminal De Florianópolis Só interfere Na situação Quando a modelo Chorando Se refere a ele Excelentíssimo Eu estou Implano Por respeito Nem os acusados São tratados Do jeito Que eu estou Sendo tratada Pelo amor de Deus Gente O que é isso Depois da contestação De Mariana Rússon Oferece a ela Uma pausa Para beber uma água E se recompor O vídeo É grotesco Mostra Um comportamento Que podemos chamar De humilhação Institucionalizada Pois permitida Pelas autoridades Públicas Que deveriam Zelar Pelo Estado Democrático De Direito Que garante Tratamento Idêntico A homens e mulheres Mariana Foi tratada Com desprezo Foi torturada Chegou a chamar Por respeito Foi ignorada Essa posição Não apenas É inaceitável Como está sujeita A medidas Ético-disciplinais Além de medidas Discriminais E cíveis Afirma a advogada Isabela Borges O advogado Cláudio Gasplão Da Rosa Filho Que defende André Arém É um dos principais Mais Profissionais Mais caros De Santa Catarina Conhecido por defender Ativistas Sao Inter E o jornalista Olavo de Carvalho Próximos passos Nas redes sociais Internautas Cobram da justiça Que tomam Uma providência Contra o comportamento Inadequado Das figuras Responsáveis Pelo julgamento Além das celebridades O próximo ministro Do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes Se pronunciou Sobre o caso A OAB de Santa Gilmar Mendes Disse assim As senhas Da audiência De Mariana Ferrer São esterecedoras O sistema de justiça Deve ser instrumento De acolhimento Jamais de tortura E humilhação Os órgãos De correção Devem Apurar Responsabilidade Dos agentes Envolvidos Inclusive Daqueles Que se omitiram A OAB de Santa Catarina Afirmou Ao Vintercept Que entrou Com o ofício Para que o advogado Cláudio Gastão Preste esclarecimentos Sobre sua conduta No julgamento O Ministério Na Mulher Da Família E dos Jeitos Humanos Também diz Que remeteu Oficio Às Corregedorias Do Tribunal de Justiça De Santa Catarina Do Ministério Público De Santa Catarina A Ordem dos Advogados Do Brasil E Conselho Nacional Do Ministério Público Para investigar O comportamentos profissionais O Conselho Nacional De Justiça Avalia Analisar Um pedido De investigação Contra o juiz Que acatou A argumentação De estupro culposo E inocentou André O sistema Processual penal É extremamente machista Mariana Foi tratada Como filha É assim Que o patriarcado Enxerga a mulher Como filha Submissa Em alguns momentos O advogado Chega a dizer Que não gostaria De tê-la Como filha Como se as decisões Tomadas por nós Mulheres Dependessem De algum tipo De aprovação Do homem É um mecanismo Ultrapassado De pensar Que permeia Todo o nosso Sistema judiciário E está sendo esfregado Nas nossas caras Para que algo Possa ser mudado É uma realidade Que milhares de mulheres Suportam diariamente Isso é grave É inadmissível Finalizou Isabelle Solange Almeida Revela Que sexo com namorado Pega fogo Fazemos toda hora De todo jeito Em todo canto Contra a cantora Solange Almeida Voltou a causar Nas redes sociais Ao falar sobre Sua relação Com o namorado Monilton Moura A cantora Respondeu aos fãs As perguntas Sobre as intimidades Do casal E revelou Que não só as noites Mas os dias São quentes Para a dupla Fazemos no claro No escuro De manhã De tarde De noite Fazemos toda hora De todo jeito Em todo canto Disparou ela Que também Foi apontada Pelo namorado Como mais ciumento Do que o próprio Empresário Solange E o empresário Estão juntos Desde junho Mas se conheceu Em 2015 Chegava a namorar Um ano e meio Na época Sem assumir Publicamente A relação Questionado também Pelo seguidor E sobre casamento E filhos Solange Adiantou Tudo está Nas mãos de Deus E que no tempo certo Vai acontecer Só é 16 anos Mais velho Que o namorado E revelou Que tinha preconceito E vergonha Pelas diferenças de idades MC Loma E Nakajima Trocam carinhos Nas redes sociais Mas meu amor Surfista E funkeira Assumiram Namoro Recentemente MC Loma De 18 anos Está passando Alguns dias Com o novo namorado Flavio Nakajima De 33 A cantora E o surfista Trocaram Alguns carinhos Nas redes sociais Loma Mostrou o presente Que ganhou No namorado Um moletom Tai Dai Vou dar os presentes Para ela Porque foi aniversário Dela 29 de outubro Aí eu vou vestir E mostrar para vocês Disse Nakajima Nos stories Do Instagram Obrigada Viu meu amor Respondeu Loma Flavio Nakajima É ex-participante Do De Férias Com o ex O surfista Viveu um romance Com MC Rebeca Enquanto esteve No reality show Os dois Protagonizaram Muitas cenas De sexo Na atração Nakajima Também ficou Marcado Pelo episódio Em que A participante Mirela Se assustou E saiu correndo Ao ver as partes Intimas Do surfista No De Fés Com o ex Na coluna Da Fábio Oliveira De O Dia Luana Piovani Diz que só entraria No BBB Com um chicote A atriz Classificou Os boatos De sua participação No reality Da Globo Como uma história Hilária Luana Piovani Resolveu falar Sobre os boazes Que estariam No topo Da lista Do diretor Boninho Para integrar O elenco BBB21 Essa história Do BBB Está hilária Hilária Realmente Se eu entrasse Naquele reality Ia ser um bafo Mas eu teria Que entrar De chicote Com direito A um requinte De tortura E acho que só Um bom chicote Com requinte De tortura Estava bom Tom Veiga Morreu em decorrência De um AVC Causado por um aneurisma Corpo do intérprete Lu José Foi velado Foi velado Na casa dele Nesta terça Na casa dele No condomínio Interlagos Lá na Barra da Tijuca Nesta terça E vai ser enterrado Em São Paulo Na quarta A polícia civil Revelou Nesta segunda Que a causa Da morte De Tom Veiga Foi um acidente Vascular cerebral Por causa De um aneurisma O corpo do intérprete Lu José Deixou em ML De São Cristóvão No fim desta manhã Ele será velado Na verdade Ele foi velado No No Na verdade Não foi nem No cemitério Da penitência No Caju Mas sim No No condomínio Onde ele morava No condomínio Interlagos Não me lembro O outro nome Mas é o condomínio Interlagos Na Barra da Tijuca Na manhã Na terça-feira Com visita restrita Em que só Famílios Mais achegados Iam velar O corpo Ou melhor Iam Ao velório Do corpo Em cerimônia reservada Na verdade A familiares E amigos Mas chegasse O corpo Saiu enterrado Em São Paulo Na quarta-feira Peis do IML Disseram que normalmente O rompimento de aneurismos Está relacionado A patologias Como hipertensão arterial Podendo haver alterações Congênitas Que predisponham A essa condição Tom Que tinha 47 anos Foi encontrado morto Neste domingo Em sua casa Na Barra da Tijuca A zona oeste do Rio O ator André Marques Foi o primeiro A chegar ao local E em um vídeo Divulgado na internet Se emocionou bastante Ao falar do amigo O artista morreu No dia Em que uma das filhas Completou 15 anos Ele tinha outros Três filhos Desde a informação Na morte do artista Muitos famosos Se manifestaram Pela internet O nome do paulistano E do personagem Que interpretava Está entre os assuntos Mais citados Nas redes sociais Desde Segunda-feira Nesta manhã Ou desde terça Não Mindo Desde domingo Desde domingo Nesta manhã O Mais Você Fez uma homenagem Ao intérprete Do Lou José Desde o início Do programa A apresentadora Ana Maria Braga Esteve bastante Emocionada Chorando por diversas vezes A morte do artista É investigada Pela 16ª DGC Policial Na Barra da Tijuca Qual que é Um AVC O acidente vascular Cerebral Ocorre Quando há um entupimento Ou rompimento Dos vasos Que levam sangue Ao cérebro Provocando a paralisia De uma área cerebral De acordo com o Ministério Da Saúde É uma das principais Causas de morte E internações No mundo O aneurisma É uma das causas Para um AVC Trata-se da dilatação Anormal de uma artéria Segundo o Ministério Da Saúde Os aneurismos Podem ocorrer Em qualquer artéria Do corpo Como as do cérebro Do coração Do rim Ou do abdômen Os do tipo cerebral E da aorta torácica E abdominal Apresentam altas taxas De mortalidade Na coluna Da Fábio Luivê Da Fábio Luivê Manu Gavar Se confirma Sua contratação Na Netflix A atriz Se chateou Por sua contratação E a série Que vai estrelar Tem vazado Manu Gavar Se a Netflix Anunciar Nesta terça-feira Dia 3 A contratação Da atriz Vai estrelar Uma série Na plataforma De streaming A informação Já havia sido Antecipada Por esta colunista Fábio Oliveira De o dia Que inclusive Noticiou o título Gringo Na nova produção Condom Ladies E deixou claro Que o nome brasileiro Ainda não havia sido Definido No vídeo No vídeo No vídeo em que Confirma Sua contratação Manu Diz que o nome Da série Não é esse E que a nota Desta humilde coluna Estragou uma divulgação Bem cara Que estava sendo planejada Condom Que é a camisinha E Ladies Que é a mulher O que mais me irrita Nesse nome Não é o fato De ser um clássico Erro De fofoqueiros Que passam adiante Uma informação Que eles não têm Conhecimento nenhum Até elas Perdem completamente Sentido Estragando assim Todo o plano Que eu tinha Para o anúncio Da série Que eu vou de fato Fazer Sim Eu tinha um plano E ele era cara Disse Manu Ainda na coluna Da Fábio Oliveira De O Dia E Johnson Estava na lista Do BB20 Ator Só não participou Porque ele estava Em outro projeto E diz que Se for chamado Para 2021 Vai ter que pensar Erro E Johnson Quase participou Do BB20 Ele confirmou Que só não entrou No reality da Globo Porque ele estava Confirmado No projeto Emoções O cruzeio Do cantor Roberto Carlos O ator revelou Que ainda não recebeu Nenhum convite Para a edição Do ano que vem Mas abriu o coração Sobre a possibilidade De entrar na casa Mais vigiada do Brasil Vou ter que pensar muito Agora eu preciso pensar Assumiu Os negócios São os obstáculos Para aéreo Ele abriu Recentemente Em Sociedade Com Orlando Moraes Marido da atriz Royal Peace Um bar musical Em Goiânia E ainda comanda Um programa de rádio Na capital de Goiás O ator não esconde Que está empolgado Com o bar Mesmo na Panda Ainda comanda Emia Público reduzido Público reduzido Todos sentados Álcool gel Em todas as mesas E o controle Do uso de máscaras Estamos levando Da maneira mais respeitosa E responsável possível Ressaltou em entrevista Em entrevista Ao portal da Band Ainda na coluna da Fábio Oliveira Ok Ser gay Só não poste fotos Com seu marido Diz ator Sobre homofobia Pedro Henrique Müller Revela Que perde seguidores Quando compartilha A foto Com um companheiro É surreal O ator Pedro Henrique Müller Que viveu Soldado homossexual Otávio Da novela Rúlio e Paixão Da Globo E que também Estrelou o primeiro Beijo gay De uma novela Das seis Usou as redes sociais Para se queixar De homofobia Dos internautas Todas as vezes Que posta foto Com o marido Marcelo Taloni Ele ainda contou Que perde seguidores Sempre que eu posto Foto com o Marcelo Os meus seguidores Despencam É surreal isso Ok Ser gay Só não poste fotos Com seu marido Pelo amor de Deus Desabafou ele Muito bem Ainda na coluna Da Fabio Oliveira Livendrade Curte dia de piscina E fãs Elogiam o corpo Da apresentadora A atriz Só quer saber Aproveitar as fé Desde que saiu Do SPT Desde que saiu Do SPT No início de outubro Após não ter Seu contrato renovado Com a emissora De Silvio Santos Livendrade Só quer saber De curtir suas férias A apresentadora Anda badalando por aí E publicando vários cliques Os mais recentes Ela resolveu Causar nas redes sociais Com o maior rosa Cavado Se refrescando Dentro da piscina De sua casa Na foto Livi Que também é atriz Em pino bumbum E ganha elogios Dos seguidores Isso é que é um corpo Elogiou um internauta E o segundo completou Que maravilhosa Fá os adjetivos Perfeita Linda Sereia E gata Ainda na coluna Da Fábio Oliveira Luiz Ambiel Diz que pensou Em ter um romance Com o cartolouco A ex-peoa Não gostou O jornalista Ter exposto Conversas dos dois E deixou chateada Luiz Ambiel Resolveu Participar Do joguinho De perguntas E respostas Com os seguidores Em Instagram E confessou Que pensou Em ter um romance Com o cartolouco Fora do Ielite A Fazenda Mas ficou chateada Com o jornalista Por ele ter exposto Conversas dos dois Ao ser questionado Se perdoaria E ficaria com ele Ela foi sincera Eu não sei Isso porque ele fez algo Que me deixou chateada Ele postou as nossas conversas E mostrou O áudio No programa Do Rodrigo Faro Sem dar um toque Eu falo demais E fiquei roxa De vergonha Os dois Fomos convidados Para o programa Hora do Faro Da Record Em que cartolou Pediu Luiz Em namoro Com um buquê De rosas E poema Na ocasião Eles até Trocaram um selinho E a atriz Havia dito Que pensaria Em dar uma chance A ele Fora de casa Voltando a notícia Do Tom Veiga Estou sem rumo Diz filha de Tom Veiga Após a morte do pai Alissa Completou 15 anos No último domingo Dia da morte Do intérprete De Luiz José Alissa Veiga Filha de Tom Veiga Desabafou em sua conta No Twitter Na noite Desta segunda Feira Sobre a morte Do pai Estou sem rumo Sem dúvidas O pior dia Da minha vida Eu não sei o que faço É uma dor Inexplicável Eu só queria ter recebido Um feliz aniversário Dele Disse a jovem De 15 anos Na rede Alissa Aconteceu Cerca de um ano A influenciadora digital Anunciou o noivado Em fevereiro deste ano Oi gente Passando para dar uma notícia zero agradável Bem difícil para mim neste momento Meu relacionamento com o Ju não chegou ao fim Não vou estender este assunto E esta será a única vez que me pronunciar sobre isso O Ju é uma pessoa maravilhosa E sempre irei desejar tudo de mais lindo na vida dele Sou muito grata a tudo que vivemos E meu carinho será sempre o mesmo Mas chegou a hora de cada um seguir o seu caminho O dia de amanhã a Deus pertence Gratidão imensa a tudo que vivemos Guardei tudo com muito carinho em meu coração Para sempre Completou Pouco tempo depois O empresário também se pronunciou Que Deus te abençoe em seu caminho E que você seja muito feliz Te desejo tudo de melhor nessa vida Antes que vendem coisas Chegamos num ponto do relacionamento Que passamos a ver de forma diferente O que é a essência realmente Da parceria e cumplicidade De dentro do relacionamento Viva a vida E seja feliz sempre Também guardarei todos os momentos com muito carinho Obrigado por tudo Diz Atriz Maria Silva Betlen Pede mais de 200 mil reais De indenização ao Instagram Após perder conta A atriz que tem feito sucesso Durante a Panda Emya Por revelar os bastidores da vida dos artistas Teve sua conta excluída E devolvida sem conteúdo E sem seguidores Maria Silva Betlen Está processando o Instagram A atriz que durante a 40 antenas Tem feito sucesso com lives E entrevistas na plataforma Teve o conteúdo de toda a sua conta removido Além de perder o conteúdo Maria Silva afirmou Que perdeu também a oportunidade De fazer comerciais O que prejudica bastante sua carreira De acordo com a MF Press Global Empresa que ajudou a atriz A recuperar seu perfil A conta de Maria Silva Foi excluída no dia de seu aniversário Em 20 de outubro Após solicitar a devolução A atriz recebeu a conta de volta Mas sem seguidores E sem quaisquer postagens A ação contra o Instagram Foi ajuizada na sexta-feira Dia 30 de outubro Pelo advogado Anselmo Ferreira de Melo Costa Em São Paulo De acordo com o advogado O valor da indenização Pode variar entre 200 mil reais E 1 milhão de reais Lentilha Cura depressão e ansiedade Porque é o alimento Que mais tem lítio Comer lentilha Pode curar depressão Ansiedade Bipolaridade E todo tipo de vício Porque é o alimento Que mais tem lítio Desde cedo A gente aprende Que precisa ter cuidado Com a saúde Cuidado com o que a gente come Bebe Também com os exercícios físicos E até mesmo com soluções Milagrosas Que apesar do nome Não tem nada de saudável Isso porque o nosso corpo É uma caixinha muito sensível Hábitos ruins E prejudiciais à saúde Podem causar grandes problemas Como transtornos E doenças Por isso O cuidado com o corpo É tão importante Nos últimos dias Entretanto Uma história absurda Andou fazendo sucesso Nas redes sociais De acordo com o vídeo Que compartilha a publicação Comer lentilha Seria o suficiente Para acuar doenças Como depressão Ansiedade Bipolaridade Esquizofrenia Obesidade Todo tipo de vício Confira São três versões A primeira Lentilha contém lítio É ótimo E ótimo para depressão E compulsão Vícios em geral Versão 2 O gigantesco poder curativo Da lentilha Depressão Ansiedade Obesidade Esquizofrenia Bipolaridade Todas as formas de vício Sem nenhum efeito colateral Versão 3 Lentilha para ansiedade Estresse Depressão Essa dica da lentilha É muito boa Para ansiedade Estresse Depressão E o mais prático É que você não precisa Cozinhar a lentilha Basta apenas Deixar ela de molho Oito horas na água Sem temperos E ela já fica super macia Dá para usar em vitaminas De frutas Sopas Saladas Tortas E etc Fica muito bom Super indico Obrigado Agora vem cá Será que lentilha Cura depressão E ansiedade Porque é o alimento Que tem mais lítio Caraca Parece até aquele quadro Do meu espetacular Mitos e Verdades Em que O programa de venda Os mitos da alimentação Os mitos e verdades Da alimentação Dos alimentos Enfim Lentilha Cura depressão E ansiedade Porque é o alimento Que tem mais lítio A informação tem feito sucesso Nas redes sociais Em especial no Facebook E no WhatsApp As publicações Já são centenas De compartilhamentos Apesar disso A história Nem de longe É real Ao olhar para a publicação Percebemos que ela Apresenta diversas características De fake news Na internet Como o caráter vago Bastante alarmista Os erros de português E a falta de fontes confiáveis Infelizmente Essa história De que alimentos Podem curar isso Ou aquilo Não são unidades Na internet A equipe do boss.org Já desmentiu Inúmeras delas Como a que dizia Que As cascas Da laranja E do limão Poderiam curar A covil de 19 Também a que indicava Que o alho assado Poderia curar E prevenir o câncer E por fim É que apontava Que a banana Seria capaz De curar a depressão E uma série de doenças De fato A lentilha É um alimento Bastante saudável E rico Em diversos nutrientes A lentilha Contém um alto percentual De proteína e ferro Sendo muito utilizada Em dietas vegetarianas E veganas Para substituir A proteína animal Carne Ovos Bastante apreciado Nas festas De fim de ano Por estar associado A ideia de prosperidade O alimento Ainda pode ajudar A diminuir o colesterol E até a reduzir Os sintomas Da TPM Apesar disso Assim como No caso De outros alimentos O consumo excessivo Da lentilha Também pode trazer Problemas Como excesso de gases E inchaço abdominal Além disso Pessoas que possuem Alergia ao alimento Síndrome do intestino irritável SII E gota Também devem evitar O consumo Assim como Já repetimos Em diversas Ultramatérias Transtornos mentais São sérios E requerem Acompanhamento médico Ou seja Precisam de um diagnóstico Feito por um profissional E se o médico Julgar necessário Um tratamento Com medicações Os alimentos Estão aí Para nos ajudar E ter uma vida saudável E colaborar No que é possível Entretanto Transtornos mentais Não são curados Ou tratados Com alimentos Em muitos casos Os usos de medicações São imprescindíveis Para uma melhora no quadro Não procurar o médico E se auto medicar Com alimentos Não só faz Malpar a saúde Como também ajuda A manter o estigma Em torno das doenças mentais Dito isto Precisamos explicar Algumas coisinhas básicas O lítio É um elemento Que não está presente De forma livre Na natureza Isso ocorre Por conta De sua reatividade Por conta disso O lítio Geralmente é encontrado Na forma De composto químico Em diversos minerais Inclusive nos alimentos Dessa forma A lentilha Não é o único Alimento Que possui lítio A propósito Ao contrário Do que diz o vídeo Nem o alimento Que mais o contém Nessa batalha Pimentão E batata Saem na frente Eles são os alimentos Com a maior concentração De lítio Respectivamente Além disso Ao contrário Do que apontam as imagens Os seres humanos Não possuem lítio De forma livre No organismo Ou seja Nem a depressão Nem a ansiedade Nem a bipolaridade Nem a esquizofrenia E muito menos Os vícios São causados Por falta de lítio No cérebro E mesmo que causasse A quantidade de lítio Presente nos alimentos É tão insignificante Que não seria suficiente Para curar E sequer tratar Qualquer distúrbio mental Para ser um comparativo Em geral Uma pessoa Em tratamento De manutenção Com carbonato De lítio Ingere uma dosagem De ar Entre 900mg E 1200mg Se isso não fosse suficiente O lítio É sim Extremamente útil Para o tratamento De algumas doenças Servindo como Estabilizador de humor Mas não todas No mundo médico O carbonato De lítio É usado Para o tratamento De transtorno bipolar E como potencializador De antidepressivos Em alguns quadros De depressão persistente Para outros distúrbios O lítio Não possui funcionalidade E pode inclusive Trazer malefícios Vale ressaltar Que o lítio É um elemento Bastante tóxico Quando consumido Em grandes quantidades Dessa forma Quando uma pessoa Inicia o tratamento Com carbonato De lítio Ela precisa passar Por uma bateria De exames recorrência A cada 3 ou 4 meses Dentro dos exames Está a litemia Ele é um exame Que detecta A concentração de lítio No organismo Do paciente O carbonato de lítio Só cumpre Sua função Como um medicamento Quando está acima De uma dosagem específica Porém A linha Entre a dosagem Terapêutica E a intoxicação É bastante tendo Em caso De transtorno bipolar A concentração de lítio Precisa estar acima De 0,8 Meq Por L E geralmente Não ultrapassar 1,2 Meq Por L Porém Em alguns quadros Uma concentração próxima De 1,5 Meq Por L É necessária Por isso A litemia É tão importante Se uma pessoa Que não ingere Carbonato de lítio Se submeter Ao exame de litemia O resultado Ser a zerar Ou seja O resultado Ser a zerado Ou seja Indetectável Em resumo A história Que diz que a lentilha Seria capaz De curar a depressão Ansiedade E outros vícios É falsa Essa história De que alimentos Podem curar Determinadas doenças Já circula Há algum tempo Neste caso Todas as informações Citadas nas publicações Estão equivocadas Ninguém possui Lítio livremente No organismo E por isso Essas doenças Não são causadas Por falta de lítio No cérebro Se isso ocorresse Todo mundo Teria transtorno bipolar Além disso O carbonato de lítio É um estabilizador De humor É utilizado No tratamento De transtorno bipolar E em casos De depressão Resistentes E não serve para Tratar ansiedade Obesidade Ou outros vícios Por fim A lentilha De fato Possui lítio Mas em quantidades Tão insignificantes Que seria impossível Tratar qualquer coisa Ou seja A história Não passa de balela Não compartilhe Não compartilhe Muito bem A Alemanha A Alemanha Está enfrentando O início De uma segunda onda Nos últimos dias E países Já vislumbram A opção de medidas Para contar A propagação Do choronavirus No meio disso Uma notícia Outrora Atribuída A Itália Está circulando Com crédito A Alemanha De acordo Com o texto Do Círculo Online A Alemanha Descobriu O vírus Final Do choronavirus Por desobedecer A OMS Médicos Tenham descoberto Que o choronavirus É na realidade Uma bactéria Que causa trombose E que ela seria Curada facilmente Com aspirina No final Há um suposto Alerta Que a pandaemia Foi criada Para o governo Mundial vacinar E implantar Chips Na população Confia Alerta O texto É gigante E confuso Prepaz Urgente Última hora Internacional Alemanha O vírus final Foi finalmente Encontrado Na Alemanha Os médicos Alemães Não obedeceram A lei mundial De saúde Da OMS Que manda Não fazer autópsia De mortes Por choronavirus E determinou Que não se trata De um vírus Mas de uma bactéria Que causa morte Isso leva A formação De coágulos Sanguíneos E a morte Do paciente A Alemanha Derrota A chamada Covil De 19 Que nada mais é Do que a Coagulação Intravascular Difusa Que é a trombose E a forma De lidar com isso Ou seja Com seu tratamento São Antibióticos Anti-inflamatórios E anticoagulantes E anticoagulantes Em primeiro lugar Aspirina Essa autista Sensacional Para o mundo todo Foi preparada Por médicos Alemães Por meio Da autópsia Dos cadáveres Produzida Por Covil De 19 Além disso De acordo Com patologistas Alemães Nunca foram necessárias Ventilação mecânica Em unidades De terapia intensiva C7 Na Alemanha Chegou a mudar O protocolo OMS Identificou E removeu A panda Emi Alemã Chamada Alemão O médico Já era conhecido Mas a OMS Não informou Os chineses Para a OMS É apenas Negócio Fonte Alemanha Ministério da Saúde Compartilhe Que o mundo inteiro Sabe Que nós matamos E matos Idosos É vela curar É vela curar Del Covil De 19 Ansiedade Passe adiante Para sua família Todos os vizinhos Conhecidos Amigos Colegas Colegas Etc E seu ambiente em geral Covil De 19 Não é um vírus Como fomos levados a acreditar É uma bactéria Amplificada Pela Radiação Eletromagnética 5G Que causa inflamação E hipóxia Agora você precisará Fazer o seguinte Toma aferina 100mg E a Pronax Ou paracetamol Por quê? Porque Covil De 19 Já demonstrou Embrossar o sangue Estimulando uma pessoa A desenvolver trombose Porque o sangue Não está saturado De oxigênio O sangue Fica espesso O fluxo No coração E nos pulmões Diminui A pessoa Não consegue Respirar E morre rapidamente Na Alemanha Eles violaram Um protocolo De recomendação Da OMS Realizaram uma autópsia Imediatamente os protocolos De tratamento Para a Covil O presidente diz Que são dados E estatísticas Se ele não fornecer Essa informação Para salvar Os cidadãos As elites O ameaçam Sabemos Que todos os governos Do mundo São obrigados A aderir As recomendações Da OMS Mas a Alemanha Violou a regra Agora a OMS Havia processos judiciais Em todo o mundo Por encobrir Tantas mortes E o colapso Das economias De muitos países E todos vão entender Por que foi emitida A ordem Para enterrar Os corpos Imediatamente Sem uma autópsia E marcá-los como extremamente Contaminantes Está em nosso poder Levar a verdade E esperar salvar Muitas vidas Programa urgentemente Em todas as redes Aqui está o gel antibacteriano E o dióxido de cloro Funcionam Toda a psicose Toda a psicose Pandemic Foi necessária Porque o governo mundial Nas sombras Quer vacinar E instalar um chip Para matar as massas Para controlar a população E reduzir A população mundial Será que a Alemanha Não obedeceu A OMS E descobriu O vírus final Ou bactéria Do Chorol Navarro O texto circulou Com muita força Na internet E chamou atenção Por aí Porém Além de carregar Diversas teorias A conspiração Sem pé nem cabeça A mensagem Que tem muitas características De boação online Como ser vaga Alarmista O erro de português E a falta de criação De fontes confiáveis É uma mistura De diversos fakes Já desmentidos No boato.org Para que você entenda tudo Vamos dividir a explicação Em tópicos Fake 1 Alemanha desobedeceu A OMS E descobriu O vírus final Do Chorol Navarro A informação Não só é falsa Como não faz o menor sentido O texto aponta Que a OMS Falou Para que não sejam feitas Autópsias Em íntimas da doença Não é verdade Há de fato Preocupações Com a contaminação Do procedimento Mas a padrão É tomar cuidados Para que não haja infecção Não que não seja feita Autópsia Vale dizer Que não é em todos os casos Que o procedimento É necessário Para que se defenda A causa de uma morte Sendo assim A Alemanha Não desobedeceu A Organização Mundial Da Saúde Na realidade O texto que fala Em Alemanha É o mesmo Já desmentido No boas.org Que fala Que a Itália Descobriu A cura Do Chorol Navarro Já na época Alertamos Que infelizmente A cura Tampouco O vírus final Não foi encontrada Ao que continua valendo Fake 2 O Chorol Navarro É na realidade Uma bactéria Que causa trombose Essa informação falsa Foi desmentida No mesmo texto Que cita a Itália Não é verdade Que o Chorol Navarro É uma bactéria Como muita gente sabe Ou deveria saber A doença Covil de 19 É causada Por um vírus Chamado SARS-CoV-2 Não há nada De bactéria Na realidade A informação errada Surgiu de uma informação Verdadeira A descoberta Que muitas mortes Por Covil de 19 São causadas Por uma reação Exagerada Do organismo Contra a doença Neste caso Os anticoagulantes São importantes Para evitar complicações Da doença Fase 3 Aspirina Ou Fake 3 Quer dizer Essa foi a fake 2 Fake 3 Aspirina É a cura Da covil de 19 Como dito no parágrafo anterior É fato Que gigantes Coagulantes Ajudam no tratamento De alguns casos Específicos De complicações Por Covil de 19 Porém Não é verdade Que remédios Como a heparina Ou a heparina Ou a aspirina São a cura Da doença Mais do que isso Em países como o Brasil Com um grande número De casos De dengue Este tipo de medicação Não deve ser tomada Indiscriminadamente Deve ser tomada Apenas com orientação Médica E apenas em casos Específicos Fake 4 O Choronavias Foi criado Pelo 5G Já admitimos Também Essa tese Esdrúxula Por sinal Não há comprovação De nenhuma ligação Entre a tecnologia 5G E o Choronavias Além de bater Na tecla errada Que o Choronavias É uma bactéria O texto Faz a acusação Sem provas De algo Que já foi admitido Fake 5 Essa foi a fake 5 Fake 4 Aliás Essa foi a fake 4 Fake 5 A vacina tem um chip Que vai ser implantado Na população Mais uma mentira recorrente Já falamos mais de uma vez Que não haverá Qualquer chip Implantado Nas vacinas Contra a Covid-19 Ou de qualquer outra doença A história surgiu do nada E ganhou as redes sociais Por aí Para outros detalhes Confia nos desmentidos No boaz.org Na matéria A Alemanha não obedeceu A AMS Descobriu a bactéria Choronavias Resumindo Além de um texto Além de um texto Em questão Ser apenas uma nova versão De um texto Já admitido No boaz.org Na versão anterior Citava Itália Em vez de Alemanha Ele reforça Outras informações falsas Que já foram checadas E derrubadas Pelo nosso site Muito bem Texto Esclarecimento Para que população Não seja enganada Lista a verdade Sobre a Covid-19 Texto responde dúvidas Dá conselhos E fala a verdade Para que população Não seja enganada Sobre o surto Da Covid-19 A pandaemia Da Covid-19 Segue com toda a força Nas últimas semanas A Europa Viu nascer Uma segunda onda Da doença Com um grande aumento No número de infectados Mortes E a adoção De novas medidas De proteção Essa informação Anda deixando Muitos brasileiros Preocupados Em especial Há alguns cientistas Profissionais Da saúde E políticos Que estão À frente Do combate Contra a Covid-19 Mas Nos últimos dias Uma história Nada responsável Anda dizendo Que a Covid-19 Não é tão grave assim Isso tem estimulado Muitas pessoas A baixarem a guarda Nas medidas preventivas De acordo com a publicação O surto da Covid-19 Não seria uma pandaemia Além disso O texto ainda cita Diversos tratamentos Alternativos Contra a doença Como o uso De droxicloroquina Ivermectina E azotromicina Confira Preparce que é um textão Viu São 19 tópicos Esclarecimento Para que a população Não seja mais enganada 1. O vírus existe? Sim Como muitos outros vírus 2. Tem cura? Sim Se você usa medicamentos adequados E não deixa sua saúde Nas mãos de sistemas de saúde Corruptos e mercantis 3. Existem bons médicos? Sim E muitos Uns estão agindo de forma discreta Dando tratamentos adequados Outros têm sido mais corajosos E há muitos vídeos nas redes Que falam desses tratamentos E muitos já foram ameaçados Desclassificados ou silenciados 4. Os cientistas estão investigando? Sim E existe um sindicato mundial convocado E convocando mais médicos e cientistas Chamados Médicos e cientistas pela verdade Para expor a falsidade do tratamento Que tem dado a questão do bug 5. É uma pandaemia? Não A OMS mudou o termo Que se referia a pandaemia Antes que o bug fosse lançado Para poder acabar com a pandaemia 6. É contagioso? Sim Como toda gripe 7. Se eu pegar o vírus Significa que eu vou morrer? Não Se tiver sintomas Basta tomar o remédio adequado Desde para o meio dia Tratamento precoce Com hidroxicloroquina Mais ivermectina Mais azitromicina Mais suplementos Para fortalecer o sistema imunológico Vitamina D Mais vitamina C Mais zinco Tem demonstrado excelente eficácia E seja de seu médico 8. Pode ser prevenido? Sim Estando limpo Como sempre deveria estar E mantendo o sistema imunológico elevado E você também tem Osonoterapia Dióxido de cloro Como protocolo preventivo Tomar sol te proporciona vitamina D Que é uma aliada No fortalecimento do sistema imunológico 9. A contagem de contagiados e mortos pelo vírus São certas? Não Nos Estados Unidos foi descoberto Que qualquer dado seria na verdade 10% daquele número Porque as causas de morte Foram outras doenças E os testes Não são confiáveis Eles dão falsos positivos 10. Assintomáticos São casos reais positivos? O ser humano possui muitos Micro-organismos e vírus no corpo E isso não significa que você seja Uma pessoa doente ou infectada Ou que tenha o vírus Porém os vírus Que são supostamente Tão agressivos Apresentam alguns sintomas Os pacientes Porque o corpo libera alarmes de um intruso Febre Dor de cabeça Vômito, etc E de acordo com a teoria de Koch A resposta é não 11. Ouvir o seu criado? Sim Em um laboratório 12. Para que propósito? Para ser a desculpa Para restringir as liberdades Mudar o sistema econômico atual Para um mais opressor Escravizador Assustador Obediência de rebanho Cego 9. Muitos países fazem parte Desse plano malicioso? 13. Muitos países fazem parte Desse plano malicioso? Sim 14. Sairemos disto? Sim E todos aqueles que contribuíram Para as mortes e o plano Cairão e pagarão pelo que fizeram 15. Devo ter medo? Não O medo diminui seu sistema imunológico E o torna mentalmente controlável 16. A mídia faz parte do plano? Sim Os donos da mídia são cúmplices Isso se chama controle da mente 17. O que devo fazer? Você se protege e se adoecer Já sabe como se curar em casa Ou com seu médico de confiança E não se comprometa com o protocolo de abandono 18. Devo ser vacinado? Não Você não precisa Mais cedo ou mais tarde Todos nós teremos contato Com o vírus 93% são assintomáticos A imunidade acontecerá naturalmente A chamada imunidade de rebanho É o seu corpo E é seu direito De decidir sobre ele E sobre sua saúde física e mental Você confiaria em uma vacina Depois que um vírus foi criado Para exterminar a humanidade? E a última pergunta 19. Isso é uma guerra? Sim E seremos vitoriosos Precisamos ficar juntos E acordar outras pessoas Dando muitas informações Autor de conhecido Agora vem cá Texto Esclarecimento Para que a população Não seja enganada Lista a verdade Sobre a Covil de 19 É claro que as publicações Sobre a Covil de 19 Seguem fazendo sucesso Nas redes sociais E especialmente no Facebook O texto em questão Já conta com dezenas De compartilhamentos Apesar disso A história não é bem assim Ao ler o texto É possível perceber Que ele traz Algumas informações reais E bastante óbvias Como a existência Do vírus E da doença E que ela pode ser prevenida Pelo menos a história Não nega a existência de tudo Entretanto A parte boa Acaba por aí Quando lemos O restante do texto Podemos perceber Que ele apresenta As características De fake news Na internet Como o caráter vago Alarmista O pedido de compartilhamento E a falta de fontes confiáveis Além disso Fake news Sobre o assunto Covil de 19 Não falta na internet A equipe do boss.org Já desmentiu Em números delas Essas histórias E você pode conferir Todas elas Na matéria Texto Esclarecimento População Não é enganada Isso é verdade Covil de 19 Alguma coisa assim Dito isso Vamos ao que interessa Entender o que é mentira E o porquê Para isso O desmentiu de hoje Será no formato de tópicos Para facilitar a compreensão Confira São sete tópicos Verdadeiramente Esclarecendo Ou verdadeiramente Sendo esclarecido Usos de medicamentos Para tratamento E prevenção Da covil de 19 É o número 1 O texto Cita o uso de remédio Para o tratamento E também na prevenção Da covil de 19 Entretanto Ao contrário Do que aponta o texto O uso de medicamentos Do tratamento Do tratamento Do tratamento Da covil de 19 Não tem comprovação Científica Nem cloroquina Nem azotromicina Nem ivermectina Nem nitazoxanida Nem ozonoterapia E muito menos O uso de vitamina D De acordo Com a Organização Mundial De Saúde A Organização Mundial Da Saúde Apenas dois medicamentos Mostraram a eficácia Contra o Sars-CoV-2 A dexamitazona Que diminui a mortalidade De pacientes graves E o Rendezivir Que diminui o tempo De internação Entretanto Eles só demonstraram A eficácia Em quadros graves Além disso Vale ressaltar Que a automedicação E até o uso de vitaminas Sem recomendação médica Representam enorme risco A saúde E nenhum medicamento Deve ser administrado Sem a supervisão De um profissional Dois Médicos e cientistas Pela verdade O texto indica Que existem bons médicos E cientistas Que estarem expondo Toda a farsa Por trás da covil De 19 De acordo com o texto Eles estariam organizados Em um grupo chamado Médicos e cientistas Pela verdade Há algum tempo A equipe do Boas.org Já desmentiu A história De que os Méricos Por la verdad Estariam distribuindo Informações corretas Sobre a pandaemia Na época Mostramos Que o texto Que estava circulando Nas redes sociais Apenas disseminava Desinformação E na realidade Aquilo que é apontado Como Bons médicos Não passa de médicos Espalhando fake news Ou os médicos Concordando com aquilo Que o autor do texto Pensa e colocando A vida de muita gente Em risco 3. OMS mudou O termo Pandaemia A história indica Que a OMS Supostamente Teria mudado A classificação De pandaemia Da covil de 19 Ao procurar Por outras informações Na internet Descobrimos Que isso Não ocorreu Desde o dia 11 De março de 2020 O surto Por covil de 19 É considerado Sim Uma pandaemia É dada a situação Essa caracterização Ainda Deve permanecer por bastante tempo A covil de 19 É uma gripe E existe tratamento precoce O texto indica que a doença é contagiosa Assim como toda gripe De fato A covil de 19 É bastante contagiosa Mas não porque É uma gripe No início da pandaemia A taxa de transmissão Do SARS-CoV-2 Ficava em torno de 3 Alta Mas bastante distante Da taxa de transmissão Do sarampo Por exemplo Que gerou em torno de 12 Entretanto O que faz com que O SARS-CoV-2 Seja tão contagioso É a própria estrutura Do vírus Segundo estudos O SARS-CoV-2 Teria sofrido mutações Afetando o gênio Spike Que codifica a proteína Responsável Pela ligação Do vírus Às células humanas Com o aumento Do potencial Do vírus Se ligar Às células Humanas O contágio Também aumenta Ou seja A COVID-19 Não é contagioso Porque é uma gripe Se isso fosse verdade Então toda doença Contagiosa Seria uma gripe Como sarampo A cachumba E etc Quanto ao tratamento Precoce Isso também não existe A equipe do Basso.org Já desmentiu Que o uso de vitamina C Vitamina D E zinco Não é suficiente Para prevenir o contágio Não existe comprovação Científica sobre a combinação Além disso O uso indiscriminado Dessas substâncias Pode ocasionar problemas De saúde Ou seja Para evitar a COVID-19 As medidas de proteção Sim São essenciais Cinco Contagem de mortos Infectados Está errada Essa é outra história Que circulou com força Ao longo da pandamemia Aqui no Brasil Inclusive Tivemos inúmeras histórias Que tentaram enganar As pessoas A respeito De uma suposta Farsa No número de mortos Contaminados Como o icônico Caso do borracheiro Que teria morrido Após um acidente Mas o óbito Teria sido registrado Como COVID-19 Os dados Sobre a contagem De mortos Infectados São analisados E atualizados Com instituições De pesquisas sérias Como o caso Da Universidade Johns Hopkins Que reúne os números Desde o início Da pandamemia E a imensa quantidade De dados Não nos deixa mentir O caso é sério E o SARS-CoV-2 Tem feito inúmeras vítimas Ao longo dos dias Além disso Se existe alguma farsa Aqui Certamente É subnotificação Já que diversos países Como o Brasil Não conseguem testar Toda a população E ainda trabalham Na contramão A transparência dos dados Seis Virus criado em laboratório Restrição de liberdade Mudança do sistema econômico E tudo aquilo Que a Globo Não mostra Logo no início Da pandamemia Muitas fake news Davam conta De que o SARS-CoV-2 Teria sido criado Em laboratório Como já alertamos No boas.org Essa história Não passa De um delírio coletivo Diversos estudos Já mostraram Que o SARS-CoV-2 É um virus natural Ou seja Não foi feito Em laboratório E isso já é um consenso Entre os pesquisadores Ou seja Não existe nenhum plano maléfico Por trás da pandamemia Assim como sugere texto Além disso Essa história De mudança Do sistema econômico Também já foi desmentida Pela equipe Do boas.org Já essa história Sobre a mídia Que é esconder informações Estar colaborando Estar colaborando Para o plano maléfico Da China Não faz o menor sentido Vai lembrar Que essa história Já foi Que essa teoria Já foi desmentida No site Boas.org Na matéria É Na matéria China Comprou o globo Bandeirantes Dominando o Brasil Alguma coisa assim E o último tópico 7 Não tomar vacina E imunidade de rebanho Quem acompanha o boas.org Sabe que nas últimas semanas O assunto vacina Contra a Covid-19 Tem sido um dos temas Mais abordados por aqui E bem ao contrário Do que aponta a história A imunidade de rebanho Não é a melhor alternativa Para combater o Sars-CoV-2 E existe uma explicação Bastante simples para isso Quando você se infecta Com o Sars-CoV-2 Não existe nenhuma garantia De que você vai sobreviver Para contar a história O desenvolvimento da doença É bastante imprevisível Assim como muitos jovens Não apresentaram Nenhum sintoma Tantos outros Acabaram morrendo Minha sogra, por exemplo Morreu Dessa Doença O Sars-CoV-2 A Covid-19 Se bem que ela já estava Em idade bastante avançada E se estamos falando De pessoas mais velhas Essa situação piora ainda mais Ou seja A imunidade de rebanho Por conta da minha ação É uma ideia completamente burra Uma vez que o risco de morte É enorme Como já explicamos No Boaz.org As vacinas Passam por um longo processo De estudo Até chegar à população Passando por testes Sobre a segurança E eficácia Nas mais diversas condições Dessa forma Se vacinar Quando o imunizante Estiver disponível Ainda é a melhor opção Para combater a Covid-19 Seja lá Doença da China Seja lá Vacina da China Da Rússia Dos Estados Unidos Da Inglaterra Enfim É da Da Fiocruz Do Instituto Butantan Enfim Tem que tomar vacina Tem que tomar Quando chegar Tem que tomar Em resumo A história que diz Que o texto Esclarecimento Para que a população Não seja enganada Mostra a verdade Sobre a Covid-19 É falsa O texto Na verdade Reúne diversas informações Admitidas Tanto no Boaz.org Quanto em outros serviços De checagem Alguns dados citados Ao longo do texto De fato São reais Como a existência Do vírus E a da doença E a alta taxa De transmissão Do Sars-CoV-2 Entretanto O resto Das orientações São por abobrinha Como a automedicação Com substâncias Que não tem Respaldo científico A ideia De que os dados Estariam sendo Superinflados E a própria afirmação De que o vírus Teria sido criado Em laboratório Sem falar Nos conselhos Horrorosos Para que as pessoas Não se vacinem Um pouco mais De conhecimento Em biologia E um pouco menos De tempo Em frente aos WhatsApps Seria suficiente Para evitar Que esse tipo De história Se espalhe Ou seja A história Não passa de balela Não acredite E muito menos Compartilhe Golpistas São presos Após vender Lampada Do gênio Por 537 mil reais Dois golpistas Fomos presos Na última quinta-feira Dia 29 de outubro Após venderem Ao médico O que eles diziam Ser uma lâmpada Mágica Que abriga Um gênio Dentro dela A vítima Teia pago Equivalente A 537 mil reais Pela lâmpada O gênio Um famoso Item de fábulas Que realiza Desejo Como na história De Aladim De acordo Com a agência De notícias Transpress Ou melhor De acordo Com a agência De notícias Transpress O caso Ocorreu no estado De Uttar Pradesh Na Índia A dupla Usou uma projeção De um gênio Interpretado Por um dos golpistas Para iludir o comprador Garantindo uma vida De saúde Prosperidade E fortuna Após perceber Que não sairia Gênio nenhum Da lâmpada dourada O médico Identificado Como Laek Khan Procurou a polícia Que não demorou A prender os falsários Um deles Havia se apresentado Ao médico Como um ocultista Uma mulher Que também Participou do golpe E está foragida Ela é esposa De um dos presos De acordo Com a polícia O trio de criminosos Já havia aplicado O mesmo golpe Em outras vítimas Os homens Também enganaram Outras famílias Usando o mesmo Modos operandi O total O valor total Envolvido Gira em vários milhões Disse Amit Trai Uma autoridade Da polícia local E a última Do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim O direito divino Uma garota exuberante Com um decote enorme Entrou na igreja Se ajoelhou E começou a rezar Um pouco constrangido Mas sem deixar de olhar O padre se aproxima E diz Senhorita Cobra os seus seios Ou vai ter de sair Da igreja E ela não deu bola O padre insistiu Senhorita Por favor Cobra os seus seios Ou terá de sair Da igreja A garota se levantou Colocou as mãos A cintura E disse Padre Eu tenho o direito divino E o padre Ainda observando O decote E o esquerdo Também Mas se não Cobrir Vai ter de sair E com essa Eu vou Muito obrigado Pela companhia E com a audiência Jornal André Mourinho E edição De quarta-feira Quatro de novembro De dois mil e vinte Termino por aqui Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia da vida Vocês abençoados e abençoados A cobertura angelical Com vocês Assim é Ah papai Ah e até Tchau pessoal E até a edição De amanhã Quinta-feira Quatro Quinta-feira Cinco de novembro De dois mil e vinte Se Deus quiser E os anjos do Senhor Permitir Nós não somos Os criadores Do universo Mas com certeza Ó Somos filhos Do grande criador Fui Fui Tchau 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 Tchau